e como eu prometi eu trouxe vocês aqui ó para comprar abóbora o halloween e olha quantas que tem de vários tamanhos e muito bonitos olha só as laranjadona mesmo que são as tradicionais mas tem ela rosa tem algumas ali brancas são lindas gente lindas eu fico encantada e olha só que tanto olha o tanto lá longe tem uma mamãe com a criança ó elas tirando foto também escolhendo gente são muitas que a gente pode escolher nossa olha que linda é essa e isso aqui é muito bonito ela é meia vermelha e laranjada são todas assim e são essas abóboras que a gente coloca nas portas das casas para enfeitar e para fazer também as as carinhas né para colocar a vela por dentro então são muitas lindas lindas e você pode comprar ela assim e tira né aqui por baixo e faz aquela tradicional carinha e coloca uma vela por dentro então não pode faltar essas abóboras nas casas é a tradição mesmo que você não vá fazer as carinhas sempre coloca igual lá em casa a gente sempre coloca e faz a bruxinha olha lá que bonita aqui ó tem ela branquinha essa aqui tá bonita essa aqui tá rosa outubro rosa gente ó então são muitas abóboras muitas mesmo igual eu falei para vocês novidade tradição é costumes eu sempre vou mostrar para vocês tá então olha só como que fica bonito ali para baixo olha isso lindos né então os pais vem com os filhos escolhem as abóboras e leva para casa para fazer então muitos escolhem a tradicional que é a laranjada e outros já querem ser um pouquinho diferente olha a alegria da criançada todo mundo para escolher as danadas das abóboras mas o difícil é escolher né porque são tantas olha o tamanho e agora vou ter escolher as minhas e aí deixa eu ver deixa eu ver que verdade eu queria aquela ali ó eu acho que vai ser bem pequena ó essa tá bonita né tô perguntando aqui no camalamet gente olha tá essa tá bonita não tá que bonita é essa? bonita hein eu vou pegar essa mas o meu malido que vai pegar porque é pesada pesadona eu vou querer essa daqui qual é? essa? você gostou dessa? não! o meu malido vai querer essa e eu vou escolher essa olha só olha só olha só olha só olha só olha só lindas 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 então foi essa que eu escolhi então essa daqui foi o meu marido que escolheu e eu escolhi essa daqui ó mais em pézinha essa aqui tá linda olha e eu vou levar pra casa e vocês vão ver então é isso gente aqui a tradição das abóboras pro halloween o que é? é isso gente tem uma vada com uma vada tá o que é que é? Vamos lá. Então essas são as três que nós esquecemos. O preço é pela medida. Essa daqui vai ser 20 dólares. Agora ela vai medir aquela ali também. Essa ali também vai ser 20 dólares. E a menorzinha vai ser 10 dólares. Então o total... 50 dólares. 50 dólares para as três abóboras. E a gente põe nesse carrinho aqui e vai arrastar ele até lá no nosso carro. Assim a gente leva até o carro. Fica mais fácil não ficar pegando peso. Então é isso gente. Mostrando para vocês como eu prometi aqui as abóboras para o Halloween. Todo mundo comprando. Vem as crianças para escolherem. Para a noite do trick-o-tree. Tem coisas também que são bem diferentes. Gente olha. Tem umas que tem um monte de verruguinhas. E também tem um monte de verruguinhas. E também tem um monte de verruguinhas. É difícil escolher tantas. Pelo tamanho e pelo gosto. Eu gosto das mais redondinhas mesmo. Eu acho que é daquelas de fazer cabaça. Como é que fala? No Brasil. Ela é leve. Eu não sei o nome. Mas parece que é aquelas que a gente faz cuia, cuia, cabaça. Alguma coisa assim. Mas só tem uma dessa aqui. E é tão bom trazer as crianças. Que elas podem escolher. Elas ficam doidinhas. Querendo escolher. Eles procuram as maiores. É uma festa. Então eles trazem as famílias assim. Para escolher as abóboras. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.